Hoje a gente vai fazer mais um xarope esperto aqui, tá? Miguaria, xarope de limão siciliano, sim, a gente vê bastante aí, de várias marcas, né? No mercado, a gente vai fazer o nosso aqui, artesanal, tá? Mas antes de aprender a fazer esse xarope, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, curta os anteriores, compartilha com os amigos e curte a vinheta! Gente, esse xarope aqui, foi um pedido, tá? De alguém que você já conhece, já apareceu aqui no canal, quando a chefe Helô fez aquele especial da Barbie, aquele monte de coisa cor-de-rosa, ela apareceu aqui, xará da chefe, e quase xará dupla, tá? O chefe é Ana Heloísa, e vou chamar aqui a Ana Luísa, vem aqui, Aninha! Oi, gente! Mais uma vez a Aninha aqui, ela que pediu pra mim, ela falou assim, gosto muito de soda italiana, de limão siciliano. Tem muita, né, especificidade assim, e muita italianada, né? Limão siciliano, limão da Sicília, soda italiana, né? E essa, vamos fazer essa receita italiana então? Vamos! Então, gente, aqui ó, eu comprei bastante limão, tá? Espremi todos eles e coei. Deu aqui, ó, 750 ml de limão, tá? Aí, Aninha, quando a gente vai fazer a soda italiana, vem aqui ó, o pessoal vê você também. Isso, quando a gente vai fazer a soda italiana, o que que a gente faz? A quantidade que a gente tem de limão, aqui no caso 750 ml, a gente vai pegar de água. Então, isso, a gente tem aqui 750 ml de limão espremido, coado, bonitinho, pra não ter nenhum gruminho. E não pode ter nenhum gruminho, porque isso aí vai alterar a textura do xarope, tá? Então, ele tem que ser coado, bem lisinho, e 750 ml de líquido, de água, tá? Então, aqui a gente vai ter um litro e meio de líquido, tá? Esse cara aqui, ó, ajuda a gente, legal. Tá vendo que aqui ele marca quantas xícaras tem? Tá marcando que tem? Três xícaras. Então, de açúcar, a gente tem que pegar a mesma quantidade daqui e daqui. Ou seja, a gente tem que pegar três mais três, seis xícaras de açúcar. Então, é tudo isso de açúcar. É, e aí, assim, pra quem não sabe, a Aninha é filho dos nossos compadres, foi o nosso padrão de casamento. Dois de exatas, tá? Então, se quiser fazer uma quantidade menor, e fala pros seus pais, e faz a regra de três aqui, que tá tudo certo. Tá. Beleza? Então, essa aqui, são só esses três ingredientes que a gente vai usar pra fazer esse xarope, tá? Só que aí, o que que acontece? Quando a gente trabalha com xarope, a gente tem três opções, tá? Um que a gente chama de um pra um, que é o que a gente tá fazendo aqui. Esse aqui tem três xícaras aqui também, e aqui eu tenho seis. Então, uma xícara pra cada. Esse deixa o xarope mais equilibrado. A gente tem o dois pra um, que é... Se aqui eu tenho seis xícaras, aqui eu teria três. Ele deixa um sabor mais presente do saborizante, no nosso caso, o limão siciliano. Só que, ele deixa todas as características. O limão, ele é ácido. Então, se eu coloco um pouco de açúcar, o meu xarope fica ácido. Então, eu não vou tirar a acidez do limão. Então, um xarope ácido não é tão interessante. Agora, se eu estivesse usando qualquer outro saborizante que não fosse ácido, eu poderia fazer esse dois pra um. E tem os mais radicais, que é o um pra dois. Que, pra cada parte de líquido, eu ponho duas de açúcar. Então, aqui eu teria que colocar doze xícaras. E essa aí fica muito doce. Aí fica muito doce, né? Tem gente que gosta assim. Eu, particularmente, nunca fiz e não pretendo fazer. Então, são esses três ingredientes. O que a gente faz agora? Batata no meu panela. Ou frigideira. Aqui, no caso, tem que ser uma panelona, né? Porque é bastante coisa. Tá? Então, eu vou montar aqui o fogão e já vem. Bom, gente. Primeira coisa que a gente faz. Vamos pôr nossos líquidos. Aqui na panela. Vamos pôr o limão. E aí, antes de ligar o fogo, a gente vai pondo o açúcar. E vai dando uma mexida pra começar a ajudar a dissolver. E põe o açúcar. Aí, Aninha, aqui, ó. Como a gente tá lidando com o limão, o limão é ácido. A acidez do limão ajuda bastante a dissolver o açúcar, tá? Então, facilita. Se a gente não tá trabalhando com uma fruta cítrica, a gente gasta mais tempo aqui pra fazer, tá? Dando uma mexidinha aqui. De leve. Esse ácido do açúcar ajuda a dissolver. O ácido do limão, na verdade, ajuda a dissolver o açúcar. Uma fruta que não for cítrica, que não for ácida, demora um pouco mais. Então, beleza. A gente vai fazer agora a parte mais difícil. Vamos ligar o fogo. E mexendo assim, devagar, até dissolver todo o açúcar. Até a gente não perceber que o açúcar tá aqui. O que que geralmente acontece? Quando começa a fervura, o açúcar já tá todo dissolvido. A gente pega aqui, passa o dedo aqui depois, e não vai sentir nenhum grãozinho de açúcar. Tá? Mas é esse processo que tá pronto, basicamente? Basicamente, sim. Qual que é depois que a gente tem que fazer? Deixar esfriar completamente. Tá? Esfriou, a gente engarrafa, tá pronto pra usar. Bem simples, né? É, bem simples. Aí, assim, eu já ensinei alguns xaropes aqui, tá? Se você tem, por exemplo, xarope de frutas vermelhas, você pode usar a fruta propriamente dita. Não precisa fazer o suco dela antes. Então, você tem um processo de você macerar a fruta, pra soltar o líquido dentro da panela, dar aquela cozida, depois tem que coar antes de pôr na garrafa. O limão não dá pra fazer isso por conta daqueles gruminhos. Aqueles gruminhos vão alterar a textura, não vai ficar um xarope, vai ficar um suco muito doce. Então, a gente acaba fazendo o suco antes. Quando faz o suco, fica muito mais fácil. Então, nesse caso aqui é bem tranquilo. E sempre mexendo assim devagar, tá, Aninha? Ajuda a dissolver o açúcar mais rápido. Porque senão você mexe o açúcar pra um lado e pro outro, e ele acaba ficando aquelas pedrinhas. Então, demora mais pra dissolver. Mexendo devagar, ajuda a dissolver o mais rápido. Bom, pessoal, a gente viu aqui, já dissolveu todo o açúcar. Não tem mais açúcar. Tá. O que a gente faz? A gente, com a espátula aqui, ó. Você passa aqui, ó. Você vê que ele tá grudando, né? Porque tem doce, mas você não sente os grãos de açúcar. Feito isso. Desliga o fogo. Espera esfriar completamente, pra depois a gente engarrafar, beleza? Então, quando tiver frio a gente volta. E vamos fazer aquela só dona italiana, Donina. Beleza? Então, espere aí. Bom, gente. Depois que esfriou completamente. Ó. Bastante aqui, hein? Deu um garrafão aqui, ó. Deu mais uma menor aqui. Deu bastante. Mais três menores aqui, ó. Deu mais de um litro e meio. Ó. Coisa chique. Mais, né? Vou mostrar só aqui na garrafa. Não tem graça, né, Aninha? Você gosta com bastante ou pouco, xarope? Bastante. Bastante? Um paninho aqui, eu vou colocar três doses. É bem xaropudo. Ó, a gente vem com três doses aqui do nosso amigo. Gostou assim? Duas? Sim. Ou quer mais uma? Não, tá bom. Tá bom? Então, duas doses, eu vou pôr duas pra mim também. Eu vou pôr uma só, eu vou pôr duas. Já que deu bastante, vamos aproveitar, né, Aninha? Sim. E aí? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui água com gás, né, Aninha? Acho que eu acho que isso aqui tem uma travinha meio pesada. Pode colocar... Tô dentro. Até completar o copo. Toda garrafa. Toda garrafinha inteira. E aí, vou pegar um mexedorzinho esperto aqui. Mexer bem essa água aqui com essa minha xarope. Aninha tá salivando aqui, ó. Já posso beber? Posso? Posso? Agora pode, Aninha. Vamos degustar aqui na frente do pessoal. Ó. E aí, Aninha? Bom. Gostei. Ficou bom, né? E aí, gente. Choropinho de limão siciliano. Chorope diferente aqui. A Aninha aprendeu. Já falou pro pai dela comprar três caixas de limão pra fazer um monte em casa. Mas ela vai levar um pouco daqui também, né? Ficou muito pra gente aqui. E... Tá aqui, ó. Fala pro pessoal aí se esse vídeo merece um like ou não. Merece, gente. Fica muito bom. Valeu. Então, não se esqueçam aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curta esse vídeo. Compartilha com os amigos. A Aninha vai mandar pra todas as amigas dela. Tá? Assim, olha. Tá aqui, ó. Minha participação no canal aqui da família abacaxi. E... Márcio. Aqui, ó. Estamos usando aí, ó. Isso aqui é o limão do Iron Maiden. Ó. Maravilha. Muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Nossa, muito bom. Fica bom, né? Tchau, irmã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.